Localiza aí, bebê! Localiza aí, bebê! Olha onde eu vim sofrer E eu tô mal, tô, tô, é na maldade Com as novinhas do rabetão acabando com a saudade Localiza aí, bebê! Olha onde eu vim sofrer E eu tô mal, tô, tô, é na maldade Com as novinhas do rabetão acabando com a saudade E elas descem, e elas descem Com a mexida dessa rafa, que jeito que não te esquecem Elas descem, e só bem fina E Sérgio Bosque e Gabriel no paredão com as novinhas E Sérgio Bosque e Gabriel A minha sorte é que eu achei uma saída Os contratinhos me salvam minha vida E eu não fiquei sofrendo em casa E tô dando virote na balada Localiza aí, bebê! Olha onde eu vim sofrer E eu tô mal, tô, tô, é na maldade Com as novinhas do rabetão acabando com a saudade Localiza aí, bebê! Olha onde eu vim sofrer E eu tô mal, tô, tô, é na maldade Com as novinhas do rabetão acabando com a saudade E elas descem, e elas descem Com a mexida dessa rafa, que jeito que não te esquece E elas descem, e só bem fina E Sérgio Bosque e Gabriel no paredão com as novinhas Localiza aí, bebê! Que que é isso? E aí